A eleições 2014, a justiça ainda não decidiu quem será deputado estadual por Mato Grosso. Peri Taborelli, do Partido Verde, ou Valdir Barranco, do PT. A diplomação dos eleitos será no dia 19. E na manhã desta terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso validou os votos do petista Altí Peruso, que foi prefeito de Juína e teve as contas de 2012 reprovadas. A decisão do TSE foi no dia 11, oficializada agora pelo TRE de Mato Grosso, com o reprocessamento do resultado das eleições 2014. Na prática, a única mudança é na ordem da suplência dos petistas. Hoje, com a alteração que houve só com essa nova totalização no cenário dos suplentes, o Allan Kardec, que era o primeiro suplente, passará a ser segundo suplente, e o Valdir, primeiro suplente, e eles assim serão diplomados no dia 19 de dezembro. Outro petista que aguarda a decisão do TSE é Valdir Mendes Barranco. Ele obteve 19.227 votos para o cargo de deputado estadual. Mas até agora, esta votação não foi contabilizada pela Justiça Eleitoral. Para nós, independe do momento que seja votado, nós estamos exercitando a nossa paciência, e se for votado até o dia 19, para nós é muito melhor. No entanto, se for votado depois, vale igual. Valdir Barranco concorreu ao cargo de deputado estadual com recurso judicial, porque o TRE o considerou inelegível. Os vereadores de Nova Bandeirantes rejeitaram, em 2008, as contas dele de 2007, enquanto ex-prefeito. Em 2008, eu tive as contas de 2007 apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com parecer favorável pelo Ministério Público de Contas, com parecer favorável pelo relator das contas, e por unanimidade aprovada pelo pleno. E quando chegou no município as contas, os vereadores começaram a me pressionar, a tentar me extorquir para votar as minhas contas. Eu não aceitando isso, fiz uma denúncia aqui no GAECO, para o promotor Célio Wilson, que era o coordenador do GAECO, que fez uma operação no município e prendeu cinco vereadores. Portanto, fechou praticamente a Câmara. E quando eles saíram da cadeia, claro, obviamente, movidos pelo ódio, pelo rancor, eles rejeitaram as minhas contas. Então, essa é uma luta que a gente trava contra a corrupção, desde aquela época, e que nós vamos até a última instância para provar que nesse país vale a pena combater a corrupção. Valdir Barranco também alega, não pode ser enquadrado na lei da ficha limpa. Para você ser ficha suja, não basta apenas você ter as contas rejeitadas. Elas têm que ser motivadas para se enquadrar na linha G, no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 6490, que diz que tem que rejeitar as contas, mas ela tem que ensejar prejuízo para a administração pública, atentar contra os princípios da administração pública, e isso não aconteceu. Nós não levamos prejuízo e também tem que ser irrecorrível e o dano tem que ser insanável. Se os 19.227 votos de Barranco forem validados pelo TSE, ele assume uma cadeira na Assembleia Legislativa, na vaga do deputado estadual eleito Peri Taborelli, do Partido Verde. Dia 19, o TRE diploma os eleitos. E depois do capítulo 0, numérico,